Esse mid. Hum, será que ele... É, pode fazer duas dual também, né, OPDES? A Winter com alguém, a Wieselada com outro e a Templarassass no meio, você acha que dá certo? Sim, dá, com certeza. É interessante, eu acho que a TA deve ficar na recuada da equipe da Fire Dota pra tentar peitar esse Dark Seer. O Ember deve sofrer um pouquinho contra ele nesse começo. Mas então deixa o Ember no meio, dependendo, claro, de quem a equipe da Cloud9 pegar. Slardar na off, eu acho que foi a própria equipe da Fire Dota que fez ele sozinho na off. E de vez em quando vinha um suporte ajudar ele. Mas nada impede eles fazerem uma dual agressiva também. Não tem mais o Undying, que seria absurdamente forte junto com o Slardar, mas tem diversas opções. É, e agora nem tudo são flores, né, porque a Cloud9 está adicionando ali um suporte defensivo. Tirando o Bot Hunter, que ele é um pouco agressivo, o DS também, ele é um pouco arisco, né. E agora a Cloud9 pensando aí no possível solo meio e também no off, o carregador deles, né. E Luna pra carregar na Cloud9, é um herói que eu gosto muito em PDS, mas ela não tem dado muitas caras não. Se eu não me engano, a Cloud9 já usou aqui na BTS essa Luna. Aí eu tô correndo aqui pra pegar os status da equipe da Cloud9. Enquanto isso, banimento da Fire Dota, agora o último ban. Possivelmente um solo meio aí da equipe da Cloud9, que é o Penda tá aberto, né. Que também é bem poderoso aí, mobilidade, fazer uma perseguição. Tem uma matchup até que interessante quanto a Templar Assassin, consegue se virar muito bem. Pode ser uma opção da Fire Dota, né. Já a Cloud9 ali, você acha que aí eles adicionariam alguém, além da QOP, já que eles deixaram por último aí. Se a Fire Dota não banir. Então, a Queen of Pain encaixaria muito bem com eles, mas faltaria que controle pela equipe da Cloud9. Quando esse Ember crescer e ficar forte demais. Porque eles tem o quê? Tem um Shuriken ali do Bounty Hunter, que não é nada. Tem um Vácuo do Darkseer, tem... Eles realmente não têm... Eu tô pensando que talvez a Cloud9 vai fazer alguma coisa um pouquinho mais pesada ali no meio, com quem sabe até o Magnus. Pra quem acompanhou hoje à tarde, rolou o Magnus do Dendy, né. Não deu muito certo, mas... Você viu a nave de 2059? 2059? Era três alienígenas e o Havou, o Shuriken, bem velhinhos no time. O Grupo Baneu pela Cloud9 faria dar seu último pick e baniu a QOP já desconfiando desse solo meio poderoso por parte da Cloud9. Cara, sabe o que eu gostaria de ver ali? É um Muffling, hein. Mas não sei, é um pouco frágil quanto a composição da Fire, né. Na Cloud9? Ah, na Fire tá faltando um suporte, na verdade. A equipe da Cloud9 tirou um dos caras que eu acho que a FireDota usa. Se eu não me engano, eu já vi o Fluffy jogando algumas vezes de Ogre. E ele é uma opção muito forte com o Sladar pra fazer uma dual agressiva. Ele tem armadura alta, ele tem uma regeneração alta. E a partir do level 1, ele já tá muito forte. Seja o Pandu Incinerar ou mesmo o Stun. As duas habilidades conseguiria acertar o Stun do Sladar. E ficaria muito forte no nível 2 essa dupla. É, meu amigo. Pensando um pouquinho a Fire, né. Seria um suporte mais ofensivo, já que tem a Winter pra defender, né. Tem dois suportes defensivos aí em ambas equipes. Um na mão da Cloud9 e um na mão da Fire. E Spirit Breaker, tá ok aí, olha só. Já pra iniciar na agressão, né. Pra descender a nepedade. E é um bom controle, né. Tem a investida sombria, grande pancada, que não é 17% de jeito nenhum. Inclusive deve ser pro MMR, né. Quanto maior o seu MMR, eu acho que aumenta a porcentagem. Vai lá pra 80, 90%. Não é possível. Ou tem a teoria de Muff, né. Que também deve ser por aí. E agora Cloud9 no último pique. Eu acho que o Spirit Breaker, ele funciona com um dado. É jogado no começo da partida. E... Nossa. Interessante essa escolha do Beastmaster pra eles. Então, mid. Tava falando que faltava alguém de controle, né. Então tinha pensado no Magnus pela inversão de polaridade. Talvez pensando que ele não consiga ter uma vida tão boa ali no mid contra uma TA, contra um Ember. O Beastmaster pode trazer o Javali no começo do jogo, que é muito bom. E a visão, né. Que ele vai trazer junto com a águia dele. E um controle que passa por cima da BKB. É de alvo único, mas contando ali. Tem o Darkseer com o Vaco. Então o Beastmaster foi a opção da equipe da Cloud9. E o Brex joga muito bem com ele. Saudades. Saudades, né. Ok. Preparando aí pra iniciar a partida. Seria a segunda, né. Se não rolasse aquele atraso por parte da Firely. Inclusive tá 1x0 pra Cloud9, né. Vale lembrar pra vocês que estão acompanhando que chegou agora na transmissão. Tá 1x0 pra Cloud9 porque a Firely atrasou. Ela tava no jogo da MLG. Inclusive ganhou de 2x1, segundo informações. O PDS pode até confirmar depois aí para nossas pessoas. E vamos que vamos, PDS. Aqui na Cloud9 teremos o MSS com o DS. Brex vai estar jogando com o BM. Na SVG vai jogando com o Balthunter. O 1437 com o Dezzle. E um pouco mais à frente ali de roxinho temos o Misaki jogando de luna. Na parte da Firely teremos o Ember. No caso é o Jail. 747 tá ali com a Temporasace. O Fluffy com a Winter. Descendo um pouquinho mais podemos acompanhar o Mu com o Slada. E faltou o Breaker. Que já tá lá do outro lado. Que é o Whitebeard. E vamos que vamos. Pequeno pausa nesse início, PDS. Cara, esse Slardar... Ele tá deitado no chão pra você também? Não. Não, não, não. Dá um zoom nele. Ele tá normal? O Slada? Agora ele... Pra mim ele tá deitado no chão, cara. Mas tudo bem. Bugs do Dota Reborn. Tem alguma coisa que eu queria comentar agora que eu esqueci. Ah, Luna é o famoso Ritsu. Jogador aí da... América do Norte. Que vem popularizando algumas builds de alguns HCs que tem aparecido também no cenário europeu. E a... Escolha de Spirit Breaker. Eu achei bem interessante pela equipe da Fire. Porque ele tem essa mobilidade global no mapa. Então ele não precisa ficar igual o Ogre Maid ou o Undying. Às vezes ficaria dedicado pra aquela dual agressiva junto com o Slardar. Ele... No level 1 ele poderia tá lá ajudando. Ou principalmente, ele fica no level 1 ajudando essa lane de cima. Coloca ali um pontinho bem cedo na grande pancada e torce pra pegar no Darkseer. Depois que pegar o level 2 ele vai sempre ser um elemento surpresa no jogo. É, e deu um bug no meu Dota agora. Que... Diacho é isso, cara? Pera aí, pessoal. O que? O reflexo? Não! Ele diminuiu a resolução sozinho. Olha só aí, eu não tô conseguindo clicar nos negócios. Tá tipo... Muito louco. What the fuck? Pera aí, pessoal. Deixa eu reiniciar o Dota aqui. Ou não? Eu senti isso também quando eu tava assistindo uma partida de um amigo que a resolução tinha caído. E agora eu tô como se fosse um reflexo gigantesco no... No Dota. E, aliás, outro narrador americano teve... Se eu não me engano, hoje ou ontem. Bugs. Não, tipo... O jogo, ele... Ficou na metade da tela só aparecendo. Deixa eu ver se agora normalizou. Voltando pro jogo. What the hell? Foi do nada, Júlio. É o PET 6.85, hein? É, reconectar. Agora sim, agora sim, ó. Agora tá no... Tá conforme deveria. Ok. The bugs, né? Grandes bugs aparecendo aí. Voltando pro jogo, pessoal. É rapidinho, ó. Tamo nele agora. E vamos que vamos. Deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui pra vocês. Ok. É isso aí, PDS. Bem, BM no meio contra a Templar Assassin. Olha só. Lá embaixo teremos o Desert, que ele tá tentando recuar agora. No caso, o Vault Hunter ali pra poder auxiliar. Não vai ficar tanto roaming assim. E a Luna, que precisa de uma certa defesa nesse início. E olha só, o Slarder já apanhando um pouquinho. Tem o Venenoso, tem. Ele dá a grande pancada, tem que recuar. Tá complicado a situação pra ele, mas ele consegue sair. Nossa, e olha a vida que o Slarder perdeu já. Vai ter que utilizar um bálsamo de cura ali do seu suporte. Se não, ele não consegue voltar nem pra pegar a experiência. Inclusive, deu até um bug no FPS, mas normalizou agora. What a hell. O Dota deu muito louco. Enfim. E lá em cima teremos o DS. Ele tem Carapacea, porque ele se vira muito bem ali, né? Jake pode sofrer um pouquinho, porque bate a curta distância, né? Vai acabar tomando essa Carapacea. E esse é o matchup do meio aí, PDS? 7-4-7. Lâmbinas psíquicas, sempre pegando ou no Javali ou no BM, né? Ele vai ter que se posicionar muito bem ali pra não ser zoneado, né? E no final das contas, a batalha de Sentry foi ganha pela equipe da Fire. Então o 7-4-7 consegue ficar um pouquinho mais tranquilo no meio. E eu tinha até esquecido, né? Da Templar Assassin, do 7-4-7. A equipe da Fire tem dado prioridade máxima pra esse herói. E é ele que tem conseguido ganhar as partidas da equipe da Fire. Ele tá jogando demais com esse herói. Eu acho que vale a pena essa escolha cedo. Acho que você tinha até comentado que ele ganhou da QLP, né? Não sei se foi realmente do time da Fire. Na última vez que a gente narrou. Todo mundo. Na última vez que a gente narrou. Que inclusive tinha uma matchup da Templar e da QLP. Tinha comentado de alguém de outra equipe que tava arregaçando no meio contra a QLP, né? E olha o Botrunter chegando. Mas olha o White chegando por ali também. Ele vai pra cima do Brax. Cadê? Vai controlar muito bem. Cauterização do Fluffer. Eles querem dar o FB. Mas o Brax tá bem recuado. E o B é medouro de matar. 5 de armadura e 739 de vida. Pra descer isso aqui é complicado. É muito intenso. E é interessante o matchup de Bishmaster contra a TA. Faz tanto tempo que eu não vejo. E é difícil aparecer em Rankeds mesmo de alto nível. É difícil saber quem leva vantagem nisso. Mas se o Bishmaster fizer bom controle ali dos seus javalis, né? Ele consegue ter em bastante tempo ali no mid, 2 de pé. Isso daí dá pra quebrar a refração da TA. E ainda tem o controle da velocidade de movimento dela, que é muito grande. Só que ele tem que ter um micro muito bom pro javali não bobear e acabar pegando as amnias psíquicas além do creep. E olha, foram ali, ó. Dois ataques do javali e mais algumas porradas de creeps e já quebrou a refração. Pois é, o animal que não vale mais nada, né, PDS? É, tá igual o real. Justamente, né? Quase, quase por aí, né? Dá aquela dor no coração. Enquanto isso, a Luna farmando muito bem lá embaixo, PDS. Já tá ali com 21 finalizações, né? O Jail não tá tendo a mesma sorte. Afinal de contas, tá tendo aquele probleminha com a Carapaciônica. E é um problema deixar essa Luna livre assim nesse início, né? E olha só, vai ter investido a sombria do break em cima do MSS. Ele vai surtar. Surtou agora, Carapaciônica, ele vira pra bater. E também pra matar esse DS no início é complicado, porque ele tem 7 de armadura. 7 de armadura em 3 minutos, mais ou menos no level 5, né? O PDS também é muito complicado de você descer assim. Sim, é, o offlane da equipe da Cloud9 tá indo muito bem. E, aliás, esse early game tá sendo muito favorável pra Cloud9, porque eles têm dois cores formando muito bem. E lá no mid, o Beastmaster não tá tão diferente assim da TA. O 747 pode ser o... A peça chave ali da equipe da Fire pra daqui a pouquinho, né? Quando ela chegar ali, vamos dizer, no level 7, pra ela já começar a rotacionar e tentar pegar algumas mortes na Cloud9. E agora o DSS tá sem mana. Ele tem o Anel da Alma ali, então ele vai ter sempre a Carapaciônica pra utilizar. Só não tinha um surto, né? De qualquer maneira, ele tem como utilizar e surtar. Isso aí. Mas o Jeva ali dando muito certo contra o Tepal Assassin, sem deixar essa refração, como o PDS falou. E vai demorar um pouquinho pra rolar a rotação da Fire, né? E olha só, o Moor fazendo aqueles stacks ali. Pode compartilhar com a Tepal Assassin um pouco mais à frente, né? Também, pra ele ter um farmzinho um pouco melhor. E lá em cima é o MSS novamente sendo focado, mas ele surta e sai. No meio parece que vai rolar alguma coisa. O Tepal já estoura, olha o invisível ali, o SVG. Ele vai tentar bater no Legend e agora consegue. Chegando um pouco mais atrás, o 14... O 10... Meu Deus! O 1437. E agora o 747 sai. É muito número na cabeça. Meu Deus, tá pior do que o Dola subindo. Fala o... Fala o Tiban. É o Tiban. É o Tiban, ok. É o Tiban. O 1437. Ex-Coach da Secret. Agora tá aí na Cloud9. Jogando de Supzinho. Supzinho do amor. E a Luna lá embaixo sozinha. Olha só, cara. E ela é bem vulnerável à Ganks, né? Não tem nada pra ela poder escapar ali. Mas a Fala é concentrando suas forças na rota média. Em cima desse Brax aqui, desse BM, que já tá level 6. Tem que tomar muito cuidado também de uma data de translocação cedo desse BM, né? Adicionar mobilidade pra ele é realmente muito bom pras rotações da Cloud9 futuramente, né? Olha, a Cloud9 ainda continua muito bem na partida. Esse early tá indo excelente pra eles. Beastmaster já tem level 6. EA tem level 6 também, mas... Talvez uma... Opa, se eles conseguirem pegar o Brax agora vai ser excelente. Olha a rotação do Jail. Pois é, opa, corrente de fogo. Ele deu rugido. Vai tentar correr pouquíssima vez. Cadê a perseguição? Ele sai correndo. Ele sai correndo com vida e lá embaixo teve uma investida no Slade. Ele consegue sair também. Não tem FB, PDS. E aí eu gasto os 3 ults ali, né? As 3 cargas do ult pra conseguir dar um dano maior em cima do Beastmaster. Mas o 747 demorou um pouquinho na rotação dele. E eu acho que ele acabou utilizando... Eu não vi muito bem onde ele gastou a armadilha pra remover a velocidade de movimento do Beastmaster. Mas daria pra ter matado. Se o 747 tivesse ali 4 pontos na refração. É um dano já explosivo absurdo da TA. Saindo a Coturnos e provavelmente depois pra Desolador. É a build normal que ele tem feito nesse herói. Investida Sombria lá em cima. Novamente ele tem que consultar. De 8 por ali. Olha a cauterização. Já batendo também. Ele vai tentar finalizar o primeiro. Vamos ver se ele vai conseguir. Ele insulta também. Corrente de fogo. Paredes. Nossa, ele quase que mata. Não, ele finalizou. Vai tentar matar o J.O. Mas J.O. foi rápido demais com resquício e consegue matar. Então o First Blood cai pra equipe da Cloud9. E ele foi muito paciente agora. O MSS esperando a parede. Esperando, aliás, o Spirit Breaker aparecer na parede. Pra conseguir dar dano nele. E no Ember Spirit pegar uma cópia de cada um. Então, troca favorável pra equipe da Cloud9. Mesmo o J.O. pegando a morte no Darkseer logo depois. E o DS que tá formando muito na off, né? Então acaba sendo realmente vantajoso pra ele, né? No final das contas. Se for contabilizar. E o L.O. lá embaixo farmando. Stack ali. Legend vai tentar pegar o 747. Coloca uma trapzinha ali. Não tem nenhuma sentinela pra poder negar isso aqui. Eles querem pegar o Moogolio. Vai tentar pisar. Não consegue. Finalizado. Lembrando que o Assassin tava muito longe dali pra poder utilizar o Eclipse. Finalizando. E agora uma torre a M.C. da Sorte. 3 batendo nela. Tem que sair daí o Dazon. Não. Consegue trocar o alvo. E o Fluffy chegando agora. Vamos ver. Ele tem ali a explosão estilhaçante. J.O. também. Cadê o Resquice? Flamejante. Jogou agora. Voltou. Pulou pra cima. Jogou a corrente. Vestida Sombria também. Muita gente em cima dessa lona. Cadê a Calvarrasa? Chega agora. Ela vira pra bater. Mesmo assim estilhaço bate. Cadê o controle? Controla novamente. 17% fazendo seu efeito. E tentando recorrer sem ter equipe que consegue sair com sucesso. Eles eliminam a lona. E lá no meio a Templar Assassin morre. É. Então acaba sendo uma troca bem... Novamente favorável pra equipe da Cloud9. Matar essa Templar Assassin que é o único herói. Que praticamente tava indo bem da equipe da Fire. E ele que tem o potencial de fazer a equipe da Fire voltar no jogo. Vai rotacionar bem cedo. Pegar algumas mortes. E olha agora o MSS conseguiu roubar um stack. Acho que era duplo ou triplo ali do lado da equipe da Fire. A sentinela reveladora né. Posicionada ali nos ancestrais. Já impedindo alguns stacks. E se a equipe da Cloud9 investir numa fumaça. E perceber que a Templar Assassin tá fazendo isso. Eles podem roubar uma experiência. Ou até conseguir uma teamfight. Só precisa do ult do Beastmaster. Ah, mas ele não tem mana. Então vão ter que lidar com a TA simplesmente farmando aqui. Justamente ele fez o que? O que ele tá trazendo ali? Cajado de força? Ele vai fazer necro? Ele vai fazer necro. Quase pronto o necro. O que quer dizer? Quase pronto não. Faltou na receita né. Faltando papelão ali pra fechar aquele necro dele. Dezão lá embaixo. E a Luna vai farmar em outro local. Tá subindo nesse exato momento né. Pode até tentar levar aquela torre ali. Bora ver a vida dela. Quase na metade nesse exato momento. E como o PDS falou. Esse início tá sendo favorável. A gente consegue observar isso né PDS. Com reflexo no gráfico. Olha ali. Quase 3 mil de vantagens pra Cloud9. E em 10 minutos é uma vantagem até que interessante né. Sim, é muito bom. E agora ele já começa a transicionar pra... Começar a não fazer o 5-man Dotto logo de cara né. Andar todo mundo junto. Mas isso já vai começar a criar espaço pra outros jogadores da Cloud9. A Luna vai ter ult daqui a 20 segundos. Se a equipe da FIRE quiser comprar aquela briga lá em cima. Não vai ser bom pra eles não. Porque a Winter ainda não tem ult. Bounty Hunter. Nossa, ele adoraria de participar dessa teamfight. Conseguir ficar bem mais próximo do level 6. Tanto que o Whitebeard acaba desistindo ali da investida. E Runa Deep tá no BM. Eles vão perder mais uma torre. Ainda brigar com essa Runa Deep do BM seria bem intenso. Quase um... E olha lá embaixo o MSS. Opa. Vai atrás e vai conseguir matar? Não. E lá em cima... Somente o Jailer pra defender a torre não consegue. Enquanto isso a rotação do Fluff juntamente do White aqui. Eles querem pegar na rota inferior. O 1437 que tá com pouquíssima vida. Mas ele tem cova rasa? Não. Ele tem ali a onda das sombras. Ou eles podem engancar no meio em cima do Brax. Os dois estão agrupados. Tem sentinela aqui pra poder revelar? No. Não tem sentinela pra poder revelar. Tem uma mais atrás aqui né. Mas não deu a visão necessária pra ver a rotação. E até parece que elas continuam nos ancestrais ali fazendo o seu trabalho. Olha só. Ela foi pro ancestral mas a equipe da Fire demorou pra rotacionar alguém pro mid pra pegar essa experiência. É engraçado né. A posição que os dois suportes da Fire tiveram pra tentar. E eles não colocaram nenhuma sentinela nem nada. Tem bastante armadilha espilhada já pelo mapa. Mas não dá a mesma visão que uma sentinela né. Posicionada mais agressiva. E a equipe da Fire não tá no momento de agressivar. Eles ainda precisam um pouquinho mais de farm. Então se conseguirem pegar alguém vacilando desse jeito. Surtou. Vai voltar. Mas cadê o ult? Cadê o ult do Fluff? Ele precisa desse level 6 urgente. Metade do caminho. Se ele pegar a experiência aqui com a Templar eu acho que ele upa. Ele vai ficar ali em cima. Vai conseguir pegar esse level 6. Enquanto isso pressão na rota média. A Luna ali já tá com sua máscara mórbida. A águia ali dando visão. Mataram a Colopsita. Que isso. Coitada. O Inter lá atrás. Joga o resquício né. A explosão de tiração que quer dizer. Pra poder dar uma limpada. E lá em cima o Jail tirando aquele tempo perdido. E farmando cada vez mais né. Patrimônio líquido maior é o da Luna. Não poderia ser diferente. Farmou bastante. A Templar Assassin logo em segundo. E os outros dois que antecedem a Templar Assassin. É o DS com o BM mostrando esse ele realmente poderoso né. Depois dessa torre podemos observar que cresce bastante. E aí o reflexo de tudo isso no gráfico. E ali a vantagem de mais ou menos 3 mil. Que continua pra Cloud9. É a Cloud9 tá faltando só duas coisas. Pra eles começarem a puxar essas T2. E retirar completamente o espaço da Fire. Que é chegar a Necro do Beastmaster. A Necro 1 já é suficiente. E o level 6 do Bounty Hunter. A visão através do rastreio que ele vai dar né. De vantagem pra eles conseguirem puxar. Um pouquinho mais seguro. E saber onde estão posicionados os heróis da Fire. Vai ser essencial pra quebrar essas torres de fora da base. Você tem que tomar cuidado ali com a amplificação de dano né. Pra não deixar ele logo revelado no início do combate. Slada um pouco mais a frente. Slada tá level 7. Provavelmente não vê a movimentação do Bolt Hunter. Mesmo assim ele dá aquela recuada. Bolt Hunter pegou o level 6. Agora todo mundo tem ult na Cloud9. Só tá faltando a Winter coitado. Tá demorando ali o negócio. Tá devagar demais. E lá em cima parece que vai rolar alguma coisa. Vamos ver. Rolou o entrelaçar. Jail tem que correr. Onda sombria pra tentar curar. MSS um pouco mais atrás. O 1437 ganhando muito tempo. E com a barrasa foi utilizada. Rugido no ouvido do Jail. E ele foi derretido agora. Que bela avançada da Cloud9. Mata aquele Jail. E continua com o domínio da rota superior. É, ele tava com resquício flamejante. Posicionado defensivamente. Próximo ali da T2 da rota superior. Mas ele demorou demais pra sair. No momento que ele... Eu nem sei se... Eu acho que ele teve visão do Brax. E somente demorou pra sair. Mas olha no meio a Luna. Pois é. Cadê o Ecclissian? Utilizou aí. Do grande pancada em cima dela. Maldição do inverno também. Essa de quadradora ser cheia de glowing nisso. Vai tentar bater. Vai tentar finalizar. Ela tá com pouquíssima vida. Você vai conseguir... Faltar uma lapada. E ela finalmente finalizada. Não tinha ninguém pra dar suporte. O Maltin Hunter não pôde fazer nada ali pra ajudar. É, tava farmando no mid. Um pouquinho avançado a Luna. E agora uma morte muito importante pra equipe da Fire. Qualquer morte deles é muito bom. E principalmente se for o maior patrimônio ali da Cloud9. E quem é o maior patrimônio do jogo agora. Agora é o 747. Olha a Templar Assassin dele. Vai fechar a Desoladora. E aí as brigas podem começar a ficar um pouquinho mais complicadas pra Cloud9. É só a equipe da Fire saber trabalhar muito bem no tempo da Maldição do Inverno. E da... O golpe das profundezas do Spirit Breaker. O ult dele. É, e fora a Desoladora ainda tem a amplificação de dano físico do Slada, né? Olha só. O cara vai ficar com uma armadura bem pequenininha, né? Vai tomar um dano gigantesco aí. Na hora de a Templar Assassin utilizar o mesclar e bater em cima. Negócio que o Slada parece que ele tá precisando de mais mobilidade. Parece que ele vai fazer um cajado de força, né? Pra falar a verdade. O White chegando agora, cancela no meio do caminho. Cajado de força porque pra adaga tá complicado, né? É, o cajado de força, no geral, é mais interessante quando ele tá nessa posição. Quando ele não tá de HC, que ele conseguiu farmar tranquilo na safe. E olha o Jail, pode ser pego de novo. Nossa, parede, vá com gasta e vão conseguir descer o carry da equipe da Fire. O Jail é cruel, né, meu amigo? Cruel. Chegou ali, o cara passa a parede e realmente finaliza ele rapidamente. E olha só lá embaixo. Eles querem pegar o 10, é só um suporte. Todo mundo em cima dele. Coitado, cova rasa. Ganha um pouquinho de tempo, a equipe não vai protegê-la. Então ele vai ficar aqui, a mercê da sorte. Onda sombria, atraso inevitável, mas a pressão lá em cima continua, PDS. Então, eram três heróis lá embaixo. E se bobear, a equipe da Cloud9 até consegue levar isso daqui. Agora, o TP que o Brax deu, na visão da torre. Não sei, mas olha agora a chamada da equipe da Fire, que excelente, né? Uma T2. Tudo bem, não vamos defender, mas vamos conseguir levar esse Rocham. E a equipe da Fire agora vai tentar pressionar a Cloud9. Menos 19 de armadura, cruel, né, cara? Olha só como eles derreteram esse Rocham em 16 minutos de jogo. Deixa esse edge do Imortal na mão da Plata Sassa. Ela vai continuar mais abusada. E mesmo esquema ali dos lados. Ela precisa de um pouquinho mais de mobilidade. Você acha que é o momento dela fazer uma dart, outra deslocação? Ou faz uma BKB pra não sofrer controle? A TA é... não, eu acho que Blink vai ser melhor pra ela. Porque tem o rugido, né, do... Sim. Do Beastmaster, que passa por cima de BKB. Pra conseguir se posicionar melhor, eu acho que pode ter um impacto mais forte nesse momento do jogo. Luna tá com um farm bom, né, Temprar Sassa conseguiu passar. Bora ver como é que tá o gráfico de ouro, se mantém estável ali. Quer dizer, aumentou um pouquinho, né, pra 4 mil, desde a última vez que a gente conseguiu observar. E a XP tá ali em 2 mil pra Cloud9, mas a fire começa a crescer bastante, né. Conseguiu estabilizar esse gráfico aí. Temprar Sassa ficando aí realmente bem poderosa, né. E o Ember não tá tendo a mesma sorte, mas depois dessa fumaça da enganação, a história pode mudar, né. Eles vão tentar agancar aqui embaixo. O Bolt Hunter tá invisível. O 1447 tem um entrelaçar, pode ajudar bastante também. Já revelou a galera ali, o Javari já começa a bater também. Bate retirado, entrelaçar, pega em todo mundo. Enquanto, olha só, Slada mal posicionado. Rugido na orelha, Luna vira pra bater e consegue finalizar. Shulikane pegando o fuf lá em cima. Jail parece que vai pra cima, tá marcado também. Tenta recuar o time da Fire agora, tá comendo o zone. Resquício de gelo, olha só. Puxou no vácuo, continua a perseguição. Tá ali o White totalmente envenenado, finalizado no final das contas. E o time da Fire bate retirado o máximo que pode. Perde dois e uma morte com rastreio. Talvez duas. Acabou sendo, acho que foi apenas uma morte de rastreio. Mas o posicionamento da equipe da Cloud9 agora foi muito bom. Na verdade, o Slardar, né. Foi um pouco loucão na frente, sem ter o cajado da força. E Brax não pensou duas vezes. Lascou o Rugido, nele e olha o 747 o dano que ele levou agora com essa redução de armadura do ult. O Diego foi pra cima, Eclipse na cabeça, derrete já o Diego. Ele tenta recuar, não é efetivo. Pisou em cima de todo mundo do Fire. Ele é obrigado a recuar. O Fluffy tá por ali ainda. O Legend de Viro vai bater. Ele voltou na recompra. Mesmo assim, cadê o dano? Ele mata um, mata dois. Enquanto o Slard tá atrás, ele vai pegar o Brax. Mais uma investida muito bem localizada. Golpe das profundezas. E aí não tem o que fazer. O Bounty Hunter tentou ajudar. Posso ir pili-pim-pim. Deu a visão. O Bounty Hunter correndo o máximo que pode. Dá ali a carapaciona. Vai tentar proteger. Cadê o Suto? Não utilizou o Suto ainda. Só se for realmente necessário. O DS ali dando a visão. E consegue recuar o time da Cloud9. Ele ainda marca no final. Abusado desse Bounty Hunter, hein. Mas olha só, P.D. Perde três a Cloud9 nessa brincadeira. É, perderam três. Ainda bem que a equipe da Cloud9 conseguiu draftar o Bounty Hunter. Porque ele está segurando muito bem eles, né. O 747 é o maior patrimônio do jogo. Mas depois vem quatro da equipe da Cloud9. Logo na sequência. O Ember ainda tem um caminho muito grande pra percorrer. Pra conseguir voltar. Se eu não me engano... Não, ele não deu buyback? O que aconteceu com a grana dele? Ele simplesmente não tem dinheiro? É, simplesmente não tem dinheiro. Tadinho dele. Deixa ele estar pobre. Mas ele ainda tem um caminho muito grande. É que a equipe da Fire, pra essas teamfights, se eles conseguirem se posicionar muito bem, é de novo, é um controle muito bom do Spirit Breaker. E também da Winter Wyvern. Que passa por cima de qualquer BKB da equipe da Cloud9. E agora aliado a Blink do 747, pode ser pior ainda. É dano demais, né. Mas foi derretida também, né. Viu que ali não pode tomar vacilo, né, cara. Sem falar que sempre o Bounty Hunter pode... Se a situação ficar muito ácida pra Cloud9, o Bounty Hunter pode revirar as coisas. Nossa, e olha a Luna. Opa. Luna sozinha. 747 ali do lado. Tem cova raso logo embaixo. Não sei se ele viu o Dezo posicionado. Luna vai virar pra bater. Parece que o 747 tá ali sem pensar. Ele tá ali decidindo ainda, né. Será que eu vou? Será que eu não vou? Essa equipe tá chegando um pouco mais pro cima. Tá esperando chegar na realidade. Colocou a trap no chão. Luna vai ter que recuar. Investindo em cima dela. Maldição do inverno. Virado pra bater. Tralação utilizado. Cova raso pra poder proteger. Ela vai virar pra bater. Lindo. Vai com a parede. Chamou todo mundo de lagartixe. Jogou nessa parede. Tenta recuar a Fire agora. Já perde 2. O J.W. é o próximo. Esquite flamejante. Não foi muito bom. Ele vai cair também. Perde 3 a Fire. Pra matar a Luna. Não deu muito certo. O BDS tem a vantagem. Fica pra Cloud9. De novo. Demorou demais. É o posicionamento do suporte, né. Você vê ali o 1437. É Dezo. É um suporte defensivo. Se ele não tá fazendo nada no mapa. Ele vai ficar ali do lado. Tendo certeza que o seu core vai conseguir farmar o stack de ancestrais. Então ele já tava esperando, né. Mesmo se ele não soubesse que a equipe da Fire tava vindo pra cima. Era o posicionamento. Era o local que ele devia estar. E mesmo assim a equipe da Fire tentou fazer alguma coisa. Sabem, né. Que ainda tão atrás na partida. E que... Ou tenta brecar, né. Os coisas da equipe da Cloud9. Se não vão continuar tomando pressão. Não, sempre vão continuar tomando essas mortes de rastreio. E quem brilhou ali, rapaz, foi o MSS, né. No meio da teamfight. O vácuo cancelando a primeira tentativa do golpe das profundezas do Whitebeard. Foi perfeito. Justamente, né, cara. Botou todo mundo ali na parede. Garantiu aí o combate pra equipe da Cloud9, né. Realmente garantindo a parada pra sua equipe. 747 vai voltar pros ancestrais. Ele não tá tendo muito onde farmar. Onde tirar farm disso. Seria mais interessante se ela estivesse gankando com o Slada, né. Olha só o potencial de gank que eles têm. Mas eles não tão conseguindo encaixar muito bem. Porque a Cloud9 tá se posicionando muito bem, né. Olha que interessante a evolução de itens. Desculpa cortar da equipe da Cloud9 ali, né. O MSS comprando uma armadura de placas. Primeiro, casual. E o Bounty Hunter também. Então eles vão começar a estacar essas armaduras contra a equipe da Fire. Que é tudo redução de armadura pra conseguir dar esse dano físico. Então pode ser até uma... Pétala de Lotus, eu acho que é isso. Orb de Lotus. Eu chamo de Flor de Lotus. É uma flor e é um Lotus. Orb de Lotus. É, Orb de Lotus. Pétala de Lotus. Malditos jogadores de Magic, né. Fundem todo o nome das outras. Então pode ser um Orb de Lotus. Pode ser uma... Coraça de combate. Shivas. Tudo isso daí vai ser... Excelente pra equipe da Cloud9. Olha o At passando direto. Fluffy marcado. Entrelaçado também. Dimensão de armadura bastante. Boomerang em cima dele. Nossa, maravilhíssima ali. Jogaram tudo que tinha e mataram o suporte. Era o suporte defensivo. Meio que essencial pra também ter uma defesa melhor da Fire, né. Caso a Cloud9 queira realmente botar uma pressão. É, nem sei se eles vão puxar agora. O Brax já utilizou ali seus Necronomicons. Talvez forçar a rotação da equipe da Fire pra ir pra essa T3s. Ainda tem buyback se precisar. Talvez devem forçar um pouquinho de buyback. Nossa, bateu o tambor que nada. Eles querem tudo pra cima. Opa, chamou o Lodum. Virou pra bater, fortificar. Torre na metade da vida. Ele vai deixar os Necrozinhos ali pra tentar atrapalhar. E aí a Cloud9 joguindo seguro vai recuar. TP na rota média. Quem tava por ali era o Mu, né. Que tá deslada também. Bate em retirada, correndo o máximo que pode. E agora a Cloud9 digitando o ritmo do jogo. Continua na vantagem, só que dessa vez ela deu uma melhorada aí, PDS. Tá quase em 10 mil, ó. Tá pingando no 10 mil ali, ó. Cheirando o cangote do 10 mil. Sim, o 747 é o único jogador que tem alguma coisa pra equipe da Fire. Opa, paçoca. Oi, oi. Fala agora. Não, é... O dito Dota Reborn, eu quando tô narrando, tem umas perdas de pacote absurdo. Foi pra 50%. Legal. Até esqueci o que eu tava falando. Obrigado, Volvo. Você falou que o 747 é o único que tem alguma coisa ali de essencial de item. Você tava mais vendo essa parte aí. É, então, o resto da equipe tem... Novamente, eles têm aquelas... Aqueles ults importantes, né. Da Winter Wyvern, do Spirit Breaker. Mas sem ter item, sem ter level, fica difícil brigar com a Cloud9. Que já tem aquela Meccans, né. A Bota Arcana. Se o MSS quiser, ele pode fazer uma... Uma Greva Guardiã. Agora. Eu não sei... Eu vou confessar que eu não lembro a interação de Grevas Guardiãs com o ult do Slardar. Se acaba retirando isso daí. Mas se retirar, nossa, seria um item excelente pra ele fazer agora. Mas vou pressionar aqui a rota inferior. Torre ali tá com metade da vida. Consegue levar rapidamente. Não tem fortificar na Fire, né. Então não tem muito como defender isso aqui, não. Fluffy vai ali, porque afinal de contas a explosão de estilhaçante dá bastante dano. Ele limpa rapidamente. O stand da equipe um pouco mais atrás. Esperando o momento de sair pra cima. Entrelaçar já pensando numa possível briga. A Luna já vira pra bater. Tá batendo pesado. Bate no tambor também. E eles vão conseguir levar sem nenhuma dificuldade. Vamos pro Rocham. Rocham... Olha, o relógio desbugou, PDS. É, desbugou. Agora tá bonito. Olha só que coisa linda, cara. Coisa bela. Até então o Reborn tava sendo o retorno dos bugs, né, cara. Isso é bug direto. Eles tentaram pressionar aqui a T3 da rota inferior. Tirou metade da vida ainda. Que isso. Arregaçaram a torre. Enquanto a Luna volta a farmar. Aparentemente pro Machado Ilusório ela vai. Tem bom item. Lembrando que se ela fizesse BKB, as duas coisas importantes pela equipe da FAR passam por BKB. O ult do Spirit Breaker e o ult da Winter Wyvern. Então, Machado Ilusório acaba sendo mais interessante pra ela nesse momento. É, o Spirit Breaker que... Eu me assustaria se ela fizesse uma SCAD também, a Luna. Aquela build Eternal Envy de ser. Spirit Breaker que vai pra uma BKB, ó, PDS. Ele vai tomar o controle do... Do BM, né. Mas pelo menos todo o dano mágico da Kalinari ele consegue evitar. Novamente Rocham aí pelo time da Fire. Não sei se tá com visão. Foi pra cima o Break. Fluffy já marca. Eles continuam por ali. Vamos ver se a Kalinari vai tentar contestar. Tem que tomar cuidado pro MSS. Ele tem parede, tem vácuo. E aqui nesse terreno afunilado poderia favorecer o time da Kalinari. Então o Fire já bate em retirada. Todo mundo sai dali. Será que vai terminar o serviço agora o Kalinari? Parece que sim. A Luna já entra. Tem um lobo alfa ali. Eles já começam a bater. E agora a Fire que tem que defender. Mas será que ela vai ter peito pra isso? Olha o Ember mais atrás. Ele pode jogar um resquício ali. Ou dar um punho veloz e tentar recuar, né. Um resquício defensivo. Investido do Breaker. Maldição do Ivernos. Eles querem parar a Luna. Ela tenta recuar. O Orbe de Lota fazendo o seu trabalho. A equipe logo em seguida. Parede mais uma vez. Pisou agora o Slada. Mas a Luna é muito forte. Ela utiliza agora o Baixão de Lusório. Vindo pra bater em cima do Fluffy. Tando no TP. Cadê o controle? Shuriken na cabeça. Tá envenenado. Ele dá o abraço do inverno. Não é o suficiente pra poder recuar dessa. Vai morrer também. E a time da Kalinari faz a limpa, PDS. Essa briga ali no pitch do Rochan era horrível pra equipe da Fire. Mas eles sabiam. Se eles dessem o Rochan, né. Dar essa aérea pra equipe da Cloud9. Ia ser o push da vitória inevitavelmente. Então eles tiveram que tentar fazer alguma coisa. Mas é... Apesar do pouco controle que a equipe da Cloud9 tem. No Rochan, né. Um vácuo pra parede. É muito forte. A utilização do Orb de Lotus agora. Do Bounty Hunter em cima da Luna. Foi perfeito. Porque controlou um pouquinho mais o tempo da Winter Wyvern. Pra não conseguir utilizar mais nenhuma habilidade. E daí a equipe da Fire sem ter BKB. Pronto. Tomaram tudo ali na boca. Pois é. Vai nascer agora. E a velocidade que a Luna quebra, né. E não tem a fortificação que foi gasta quando eles estavam puxando a rota de cima. Tudo isso aconteceu em menos de 5 minutos. Olha essas alabardas. Olha o Jail. Ele não consegue ficar ali do lado. Meu Deus do céu. Muito cedo. Opa. Rugido. Fluffy. Em Apuros. Olha só. Vai ricocheteando. Machuquando todo mundo. O Baco consegue prender 3. O Fogo Lunar também já pegou. Eles continuam batendo na barraca. Ele não quer saber de briga. Enquanto isso. A equipe vai protegendo o máximo que pode. Investida mais uma vez. Eles querem parar o DS. Todo mundo batendo nele. Mas olha só. O Bounty Hunter ajudando demais. MSS fica sozinho. Cova arrasa pra proteger. Ele vai sair. A Trap estoura. Mais uma vez. O Bounty Hunter subiu pra cima. Pisou em 2. Agora o Moe vai conseguir finalizar. Só sobrou o 747 pra bater ali. E recorre. Sai do time da Cloud9. Que ficou vivo. Perdendo 3. Bom. Deram bastante ouro pra equipe da Fire. Mas. Quebraram 2 lanes. Então essa daqui não vai fazer. Faticamente diferença nenhuma pra Cloud9. Só falta quebrar mais uma. Eles conseguem levar a partida. Deixa eu ver. Se entrou dinheiro pro Whitebeard. Não. Não entrou dinheiro pro Whitebeard. O Slardar teve que dar buyback. Então ele tá com menos grana ainda. O bom foi o... Opa. Vamos conseguir pegar a Luna. Nossa. Essa manta aí ainda fugiu do stand do Slardar. Opa. Raio Lunar ali. Conseguiu parar. Será que o Brax vai pra cima ou não? Tinha uma Trap ali. Então poderia ser utilizado defensivamente. Era de longe pra tentar matar a Luna. Sem sucesso hein cara. Também o Brax ali não tinha ali o golpe das profundezas pra tentar né. Continuar no controle. O Slardar ainda pisou. Ainda deu uma amplificação. Mas a Machado Elusório ali foi realmente também muito bom. Agora o Brax é que tá no foco. Olha o Sininho ali na cabeça dele. O Split Break não vai parar. Ele vai realmente pra cima. Já bate. Cadê a grande pancada. Vai dar o golpe das profundezas. Vai ganhando tempo. Chegou o Mu também. Ele fica azul de pão. Se ele grita na cabeça do White Bear. Vira pra bater. E olha só. A daguerra defensiva. Bela jogada. Eclipse logo na sequência. Batendo. Pipocando. Vai matar o Fluffy também. Voltou só uma lapada pra matar. O último. Eclipse pegou ainda. Mas ele consegue recuar. Ele vai pra longe. Enquanto tem 7-4-7 do outro lado. Põe veloz. Brax fica sozinho. 7-4-7 batendo pesado. Ele estoura a Trap. Enquanto ele não tá procurando outra presa. Tá tentando recuar. O máximo que pode. Slaughter tá em cima. Ali do muro. Pulou pra cima. VSS dando visão. Põe veloz. Logo em seguida. Cajado de força. Consegue recuar. No dia ele vira pra bater mais uma vez. Ele tá sozinho. Resquício. A medirante consegue recuar. O time da Cloud9. Fica ali chupando o dedo. Entre aspas. E conseguiu matar dois suportes. Bom. Levaram os dois suportes pra equipe da Cloud9. Isso daqui tá ótimo. Dois suportes. Morte e rastreio. Essa diferença de patrimônio líquido. Tá sendo cruel com a equipe da F.A.R. Né. Experiência 5 mil. Não é muita coisa. Mas. A quantidade de item que já tem na Cloud9. Brax. Daqui a pouco ele fecha uma coraça de combate. Se é que já não tá vindo. Completa pra ele. Sim. Ó. Coraça de combate completa. Agora no. No Brax. Já tem shivas. Já tem. Ó. Orb de lótus. E o que eu tinha falado ali da Skad. Né. Da Luna. Também. Tá completo agora no. No entregador. Simplesmente não tem como a Cloud9 perder essa partida. Quer dizer. Tem. Se eles forem direto pra fonte. E esquecer de levar a torna. Eles podem entrar numa nave da derrota. Né. E tentar entregar aí. PDS. Mas acho que não. Olha. Só eles vão tentar matar a Luna. Complicado. Rugido. Consegue parar. Olha essa Luna. Que isso. Sumiu. É um monstro do panto no PDS. E vai puxar agora. O pux da vitória. Olha lá. Bala ali. Vai reconcheteando. Jail. Não vai conseguir ficar muito tempo. Quase metade da vida. E Mega Creeps. Não tem o que fazer. Uma adição do Inverno. Eles vão querer brigar mais uma vez. É a última briga. 7-4-7 vira pra bater. Consegue recuar o máximo que pode. Mais uma vez. O golpe dos rofudezes. Tentando controlar. Rai, Lunar. Consegue matar mais um. Só sobrou o Jair. Dá o golpe. Mas mesmo assim. Não tem como. Opa. Que isso. Brincou agora de marabalismo. Mas não teve como recuar também. Vitória da Cloud9. 2x0. Porque afinal de contas. O PDS já estava com 1x0. Por causa do W. Exatamente. E a Cloud9 está jogando muito bem. Olha. Eu estou super curioso. Para ver a equipe da Cloud9. Pegando as maiores equipes do mundo. Da Europa. E também até da China. Porque se a gente olhar. A equipe da Cloud9. Durante o TI. Ou pré-TI. Tinha um nome.